A mulher bonita Ui Assustar o povo do canal Pessoal Ai, vou conversar com vocês Vou até sentar no meu banquinho Aqui Eita Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo Dessa vez convido vocês para ir no mercado Na sexta-feira verde, comprar umas verduras Com 30 reais E tem mais, a Jane vai tirar Nós vamos no caixa eletrônico tirar o dinheiro Para pagar Pagar a máquina Então a Jane vai me levar de bici Falar bem baixinho Para o pai da Jane não escutar Porque uma bici veinha que ela tem E um capacete ali que só Deus na causa Acho que vou colocar uma sacolinha no cabelo Ela vai me levar, pessoal Eu estou gripada Não tenho coragem, então De hora 10, com só quente desse De bicicleta, escapando a corrente Então daqui a pouco nós vamos vir Eu convido vocês a participar do vídeo até o final E ver o que nós comprou Porque eu vou fazer um negócio gostoso Para nós comer Uma boa proposta, né pessoal Então vamos, Jane Vamos lá, Jane Vamos logo no mercado Estou pronto, Jane Vamos logo Porque esse sol quente aqui Não sei onde está mais ruim Gente, desculpa Hoje eu estou falando Sempre falo, né A verdade Está um calor Desde casa O sol bate de frente Uma quintura Estou esperando Estou esperando adiante Para nós ir Do capacete, pessoal Não põe a sacolinha Não, eu estava brincando Parece um mamão na cabeça Deixa eu montar Já pessoal Já vou montar Tem que desligar o celular Porque, quem sabe, a verdade garupa dos outros Gente, queimei a bunda A bicicleta estava no sol Gente do céu Estou pagando meus pecados Agora que eu vou pegar uma cor mesmo Mas é ruim, pessoal A gente fica parecendo um camarão Não fica bonito, não Pessoal, eu vou pagar o boleto aqui na lotérica Esperar a gente chegar Que foi imprimir Deu certo Graças a Deus Até aqui Só falta rapidinho Sumir o capacete lindo dela Acho que ninguém pega não, né pessoal Só que pega Mercado, meus amores Não importa as coisas que acontecem O importante é que nós estamos felizes Vamos no mercado Comprar umas coisas Dizem que está barato hoje Se tiver barato, eu falo Se não tiver, eu falo também Vamos lá ver Quero fruta, pessoal Bem baratinha Bastante fruta Assustou o povo Pessoal, chegamos já no mercado Desculpa No mercado E vamos comprar umas coisas Que está na promoção hoje Dizem que hoje é Hoje é sexta-feira verde Sexta-feira verde Então as coisas devem estar mais em conta Bom, estou esperando que esteja Juliane, vê o preço das lâmpadas aqui Só o preço Essas lâmpadas aqui Economizam Eu não vou comprar lâmpadas não Lá em casa não está precisando Né, pessoal? Está caro R$29,00 R$2,10 Uma lâmpada Fica a cestinha lá, Jão Tem que ajudar alguma coisa No mercado aí Vamos levar um papel higiênico A promoção aqui Que é uma beleza Olha R$6,00 o quilo de tomate Isso é promoção, Jão? Não é promoção não Está caro demais É, pode Vamos ver A beterraba está barata A beterraba está na promoção Quem que gosta de beterraba? Eu gosto de beterraba Ó, a beterraba está barata Então vamos trocar o tomate Para a beterraba É mais ruim Mas quem quer saber De coisa gostosa Nessa situação De banana Agora Vou mostrar para vocês Está barato Banana tem que ser barato mesmo Nem no meu tempo Porque era baratinho Né, gente? Baixou A manga A manga está barata também, pessoal Só que Vou dar uma olhada Ó R$1,49 a manga A laranja R$1,29 Então vamos escolher Umas mangas e umas laranjas Encontro também Mas vamos lá escolher Umas mais bonitinhas Pega um saco Para nós botar a batata Ah, chuchu Chuchu no nosso Pega um pacote Para a gente colocar a batata Gente, um ruim de promoção Porque está que nem formiga O mercado aqui Um disputando com o outro Quem pega o saquinho primeiro Batatas menores Que cozinham mais rápido É? Bola, pessoal Olha o preço da cebola Tá de ponta cabeça R$1,69 Não está muito barato não, né, gente? Não Está com o jato de cebola, né? Tá O grama está R$0,95 Está barato, hein? Não está? Tem que levar, mano Não está, pessoal? Uma cabecinha pequena Mas está bem Bem boa Quanto que é 100 gramas? 100 gramas, duas cabecinhas Ou três Das pequenininhas Pega 200 gramas Dois reais Eita Daqui a pouco Dois reais Não, está muito caro Pega um real só Aí Com um dente de ar E cada comida Pessoal O bom de fazer compra Um com o outro Que um confia no outro Um pega a batata Aí não pega A outra Pensa assim Peguei a batata Não pegou Aí chegou lá Cadê a batata? Vai Não confiando no outro Ninguém levou nada O que é o máximo Você vai pegar? Ninguém levou nada Porque eu não confia no outro O bom de fazer compra Junto com outra pessoa Que eu não confia no outro Não estou mesmo com o ar Trabalhei a semana inteira Eu estou cansada Sem dormir Esse é o ar Tá bom? Tá bom Gente, precisa pendurar Isso perto de mim Assim, perto de mim Mousse de maracujá Quero fazer um mousse E compra as coisas então, Jane Para fazer Fazer um ar Então pega É uma receita Que tem que fazer Então não vai uma coisa só Viu? Estamos indo já, pessoal Vamos passar a compra Para nós ir embora Né, pessoal? Estamos indo embora Com o profitinho de comprar Né, Jane? Gente, você olha pra mim Com a cara séria Que dá vontade A risa aqui Sou muito feliz Você sabe, né? A Jane está pelejando ali Para colocar as coisas na bia É, pessoal? Você compra de bia Não é muito bom, né? A Jane tem sonho Tem uma bia Eu sonho é com um carro Um carro Para colocar a compra dentro Põe ela no carro Né, pessoal? Como? Para levar na mão Você já está despejado Já fiz isso Então tá Enquanto você fica aí de boa Eu estou aqui fazendo Eu levo aí É que eu estou feliz demais, Jane A Jane está com o inverno Da minha felicidade, gente Ai, mãe, eu estou com raiva de você Capacete comigo Eu volto três bananas Faço um rolo E troco três bananas de volta É, pessoal? Eu não gosto desse capacete, não Eu peço num capacete feio E a cordinha nem tampa Assim, ó Eu coloquei certo? Tá certo Tá certo, pessoal? Eu também que dá muito cabeça Não é minha cabeça, não Agora tem que pegar a sacola E levar na mão, pessoal Porque nós somos chiques Eu não gostei desse capacete, não Eita Olha Não gostei, não, pessoal Desse capacete, de jeito nenhum Nem botoa Né Isso Não é coisa boa, não Porque a pessoa tem que colhar um capacete Que serve certinho E ainda botou O negócio estava alangando E ainda Vambora, então Deixa eu montar Cuidado Bora, pessoal Vamos pra cá Essa coisa Olha, gente, ó Tá focando Não Câmera tá acertada Não tem vontade De ter um abiso, ó Tá vendo? Uma sacola Coisa devagarzinho Lá no fundo Pessoal Se o pessoal ver Se o pessoal ver Aquele capacete horroroso Que eu tava O guarda O guarda O guarda veio Com aquele capacete horroroso E fala assim Vamos urtar aquela menina É, mas eu vou levando aos poucos Um de cada vez Amores, já cheguei Olha Que cabelo fozado Já cheguei, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Peraí Tirar do pacote E vou mostrar pra vocês Pronto Essa gelatina Pra fazer uma receita Creme de leite Leite condensado Cebola Manga Manga Laranja Batata Cepino Cepino Berinjela Que é bom pra colesterol Berinjela Maracujá Maracujá Pra fazer o Fazer o mousse Que a gente vai fazer Um sabonete só E um creme dental Que só faltava, né Que já tinha em casa E banana, pessoal Banana é uma delícia, né, pessoal Olha aí Banana Banana, pessoal Banana Berinjela Pepino Vamos fazer um mousse Maracujá E papel Papel Ficou faltando Então essa foi a compra, pessoal Ah, esqueci de mostrar Alho Comprei alho Deu 36 reais Essa compra 38 38 reais Ela Não dá pra ver, né, gente Que é berinjela, né Minha mãe já tá colocando As coisas Tá guardando as coisas, né, mãe E a manga Tá gostosa? A manga tava podre, chama Tava podre Deixa eu pegar pra você ver Dá uma pausa aí Tava boa Ô, Jane, vai lá trocar Essa é a manga? Não pode, mãe Você já comeu Se eu for trocar Fala que era uma inteira Bem gostosa Ele não troca Só porque eu comia as beiradinhas É? É Se tivesse inteira Ele trocava Não sei Acho que não Manga não dá pra trocar Mas tava bonita por fora Tá vendo, mãe? Às vezes é bonito por fora Mas... Sabe de mim Eu sou maravilhosa Linda demais E por fora e por dentro É mais lindo ainda Ó, pessoal Vamos colocar as frutas Ou frutaria Ó, futeira Um aqui Banana É Laranja Ô, gente Eu chupo uma laranja Pra um dia Que nós estamos canonizando Cinco dias Quatro Cinco dias Ali tem ração e água Pra cinde no chão É, porque a belidita Não queria sair pra fora, não Eu filejei É um que saiu Cebola Cinco cebolas Dá uma por dia Uma semana Batacinha E bastante Duas cozinhas Duas Ai, mãe, para Você tá fazendo eu ficar assim Perturbado Econômica? É, e alho O Paracujá que nós vamos fazer um delixoso mousse Vamos lá, menino Comprei só dois Doze reais o quilo Sobremesa Doze reais o quilo do Paracujá Isso aqui, ó Quanto foi isso aqui? A sobremesa foi As coisas mais caras Foi a sobremesa Deve ter acontecido papel Creme dental E um sabonete Eu comprei de bebê Porque Tem um cheirinho bom É, pessoal Sabonete de bebê Tem um cheiro bom Aí, pessoal Quem gostou do vídeo Curte Deixe seu like Inscreva no canal Ainda quem não é inscrito E copia o link Manda para outros amigos Compartilhe E passa para outros amigos Porque aqui você tem Uma amiga Suelilhos Que brilha Que tá de olho em você Que eu tô vendo O vídeo do pessoal também, gente Veja o vídeo das Marias Hoje é dia de Marias Né, pessoal Veja o vídeo das meninas Mal pai delas Uma gosta de vídeo de criança De brinquedo Eu gosto Porque elas atuam Elas fazem Eu faço teatro A gente Não deixa, não Meus vídeos de teatro lá Perver mesmo Muito micoso Eu era menina Além de eu ser a menina Eu era minha mãe É, pessoal Meu vídeo tá, ó Manga Uma tava podre Era três Eu tentei comer ela Mas Só comias beradinhas Berinjela Berinjela Duas berinjelas Eita, chão Que bonita, hein Só que o celeiro cheio Pepino Coloca aqui embaixo Aí, tá muito cheio É, coração Só precisa filmar Porque eu vou botar Na geladeira Pra conservar mais Olha aí Aqui Pepino Fruta É fruta Ou é legume Tudo, mãe É, assim mesmo Né, pode Põe no aqui Mãe Desculpa Já te corta Isso aí E aí E aí E aí